Bom, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o IBCCrim, na pessoa do professor Renato, e agradecer o IBCCrim, com quem eu tenho estabelecido parcerias em diversos momentos da minha vida profissional, uma entidade, sem dúvida, para todo mundo que se interessa minimamente pelo direito penal é a grande referência da produção acadêmica e da reflexão sobre o direito penal, mas não só isso, é um espaço de resistência à cultura punitiva, que tem sido tão importante para todos aqueles que tentam impedir o punitivismo de prevalecer, de seguir, né, de exercer a sua força potente, como vem exercendo. Então, seja quando estava nas critérias de assuntos legislativos, em outros momentos, o IBCCrim, para mim, sempre foi uma referência e um parceiro fundamental. Agradeço também a Defensoria Pública, a pessoa do Dr. Gustavo, também foi uma... A Defensoria Pública talvez seja um dos poucos órgãos que institucionalmente se coloca no Congresso Nacional defendendo projetos que sejam menos punitivos ou lutando contra os projetos que expressam o poder punitivo. Até acho que, quer dizer, a Defensoria aparece, acho que deveria aparecer mais, acho que a Defensoria deveria ser ainda mais presente lá, porque todas as outras instituições, quando se pronunciam, estou falando de instituições de representações corporativas mesmo, quando se pronunciam, se pronunciam a favor do punitivismo, é muito raro você ter algum aliado em momentos de garantismo. E agradeço, enfim, para mim é uma honra poder estar aqui do lado do professor Sérgio Salomon Checara, que foi o meu primeiro professor de Direito Penal, e que tem sido também, seja quando esteve no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, seja fora dele, um parceiro. E aproveito aqui para agradecer publicamente o apoio que ele deu, com um belíssimo artigo, certamente injusto, puro, generoso demais, no momento da minha saída do governo. Eu já tinha agradecido pessoalmente, mas agradeço agora porque, não um agradecimento pessoal, mas esse episódio para mim mostrou que há uma rede constituída e mobilizável de resistência ao punitivismo, que se colocou e que se apresentou muito claramente, e que eu acho que a gente precisa cada vez mais articulá-la e colocá-la para disputar o espaço político, porque acho que a gente tem algumas possibilidades nesse sentido. Então, justamente por causa disso é que não recuso nenhum convite para abordar esses temas, e acho que muito menos numa mesa como a de hoje. Bom, o tema que me convidaram, e me convidaram certamente em função do debate público do qual eu participei, por assim dizer, recentemente, é o tema da questão de tráfico de drogas e penas alternativas. Acho que as pessoas que estão aqui, a grande maioria sabe, eu cheguei a ser convidado para participar da Secretaria Nacional de Política, para ser o Secretário Nacional de Política sobre Drogas, e depois de uma entrevista que eu dei ao jornal O Globo, defendendo a posição do Supremo, e aí a gente vai entrar mais concretamente, aquilo causou uma incompatibilidade dentro do governo e não fazia mais sentido a minha permanência como secretário. E a posição que eu tinha defendido era basicamente, estava defendendo a posição já consagrada em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que o dispositivo da lei antidrogas que tratava de vedação de pena alternativa, de possibilidade de substituição de pena para o tráfico privilegiado, que isso era inconstitucional e que a declaração de inconstitucionalidade feita pelo Supremo era algo extremamente positivo. Essa basicamente foi a declaração que eu dei, apesar do jornal ter grafado como uma proposta legislativa feita pelo governo a ser aprovada, era quase uma medida provisória que estava saindo naquele dia com esse dispositivo. Então, acho que a ideia que eu pretendo discutir aqui é o porquê dessa medida de fato ser positiva, o alcance disso e como a gente chegou num ponto onde, no fundo, não só essa medida positiva, mas ela é essencial e avanços maiores que esse também, mas esse hoje é o foco. E aí tentar destrinchar um pouco essa questão, apresentar os números, os dados, para que a gente possa debater aqui e abrir para as possibilidades que a gente tem de avanços, seja legislativo, seja no judiciário, nessa questão. Então, o primeiro ponto, para começar o debate, é a lei de drogas é, sem dúvida, um caso que eu imagino que vai ser paradigmático, vai ser utilizado em várias dissertações de mestrado, de doutorado, a análise sobre o que aconteceu nesse processo. O debate sobre a aprovação da nova lei de drogas foi, sem dúvida, um debate vencido pelo discurso garantista, o que é raríssimo no Congresso Nacional. Acontece, aconteceu nesse caso, houve, os setores conservadores eram contra a aprovação da nova lei, quando foi aprovada queriam que o presidente vetasse, houve uma mobilização conservadora muito forte contra a nova lei e ela produziu, e a gente vai chegar lá, talvez a maior explosão carcerária de um só tipo penal já vista na história do Brasil. É fácil usar esse número porque antes a gente não tinha dado, então nunca vai se comprovar. Mas eu tenho realmente sérias dúvidas que, em algum outro momento, a gente tenha tido, tanto do ponto de vista de números absolutos quanto do ponto de vista proporcional, um aumento tão grande num tipo penal. Então, a pergunta é o que aconteceu, quais foram os vetores que mobilizaram isso, como que isso aconteceu. Uma lei que foi aprovada com sentido garantista e provocou uma explosão carcerária sem precedentes. A gente estava alterando um tipo penal, basicamente, conseguiu, ou seja, promovia uma alteração, conseguiu alterar a relação da sociedade com aquele tipo penal de um jeito extremamente com o aumento do poder punitivo de um jeito poucas vezes visto. Bom, a lei, como vocês evidentemente sabem, o que ela tinha de progressista, pelo menos no discurso, e foi, eu acompanhei essa discussão no Congresso Nacional, e não foi fácil conseguir avançar nesse ponto, era de não estabelecer a pena de prisão para o usuário. Então, tinha uma... Isso era um diferencial e era visto, por grande parte dos setores progressistas, que estavam se articulando no Congresso, como um grande avanço. O fato de você retirar do texto legal a possibilidade de pena de prisão do usuário de drogas. Acontece que a lei, e isso fez parte um pouco da barganha política, natural de qualquer processo político democrático, para você aprovar isso, você aumentou a pena do tráfico de drogas, e aí o que se discutia é bom, mas é que você tem uma redução da pena para situações específicas. Então, você tem, você coloca uma pena de cinco anos para tráfico de drogas e estabelece um tráfico privilegiado, onde você conseguiria separar aquele traficante que tem ligação com o crime organizado, esse conceito, não vou nem entrar nessa discussão aqui, mas esse com o neotraficante que talvez a sociedade entenda que mereça uma pena maior, daquela pessoa que não tem ligação com o crime organizado, que tenha... E, portanto, no fundo, quer dizer, eu acho que o que está por trás, isso não está claro na lei, mas o que está por trás da ideia é tentar separar o tráfico de drogas que tem uma relação maior com o mundo da violência, do tráfico de drogas, que a pessoa é primária, etc., portanto, não está tão ligado à violência. Essa era, basicamente, a ideia da lei. Então, no fundo, a lei estabelece, e isso, do ponto de vista internacional, tem vários setores que vêm defendendo essa diferenciação. O que você deveria, os setores, digamos assim, progressistas, mas que não libertários, defendem que você deveria despenalizar completamente o usuário, estabelecer uma pena de prisão para o usuário, para o traficante dentro, relacionado com a organização criminosa, etc., e estabelecer uma faixa intermediária na qual você pode, onde o direito penal age, mas não age com a pena de prisão, não age, de fato, estigmatizando. Essa seria a ideia central. E tem várias críticas, claro, a esse modelo. Mas é um pouco a ideia da lei e, portanto, uma ideia mais progressista do que, em tese, a lei anterior. E, no discurso, quando a gente via os debates envolvendo a lei, sem dúvida, quem estava defendendo esse modelo eram os setores mais progressistas e a gente via aqueles senadores, aqueles deputados famosos por pedir penas mais altas, desesperados no plenário do Congresso com a aprovação daquela lei. É evidente que, por trás desse discurso, tem um discurso de naturalização da divisão de classe que a gente tem hoje na relação da sociedade com as drogas. Então, era bastante evidente também nos debates que os deputados estavam querendo dizer era aquelas pessoas que a gente conhece, aquelas pessoas que a gente sabe que não são criminosos, que, de fato, o presídio não é o lugar delas. Aquelas pessoas a gente sabe que não pode ter a prisão. Agora, aqueles que lidam com a droga, mas que, de alguma maneira, vão lidar com a droga, não porque, de maneira recreativa, mas porque precisam tirar dinheiro daquilo, porque vão tirar dinheiro daquilo, e que essas são as pessoas que, para a gente, é mais fácil imaginar na prisão. Elas se encaixam de maneira mais tranquila no perfil do bandido, daquele que tem que estar preso. Bom, então, para essas pessoas, a gente continua utilizando o direito penal. Esse discurso sutil, evidentemente, estava presente. Se você lesse as entrelinhas do debate político que gerou a lei, isso estava presente. E, talvez, vendo que era esse o discurso por trás, mesmo que a gente, naquele momento, acreditasse, bom, esse é um primeiro passo, esse é um avanço, acho que a gente tem que perceber. Estamos retirando o direito penal de alguma área, e isso, para quem não acredita no direito penal como um espaço de... Não acredita em nenhuma das vantagens do direito penal, retirar o direito penal de alguma área parece sempre salutar. Mas o que a gente percebe é que, quando a gente aceita passos como esse, muitas vezes, se você não propõe ou não percebe o tipo de discurso sutil que só aprofunda a diferença de classe, a segregação trazida pelo direito penal, você vai produzir resultados como os que a gente viu depois. Resultados absolutamente cruéis e que não tiveram nenhum efeito de retirada do direito penal, mas, pelo contrário, aprofundaram os seus efeitos. E isso veio por alguns motivos. Evidentemente, a vedação de liberdade provisória prevista na lei que o Supremo está discutindo é um dos pontos, eu vou chegar lá, mas o principal deles é, e aí é uma diferença da lei atual para a lei anterior, a proibição expressa de substituição da pena. Ou seja, a gente tem uma pena que é menor do que a pena, do que os quatro anos previstos, a pena que você vai ter se reduzir dois terços, cinco anos, você tem uma pena, evidentemente, menor do que os quatro anos previstos para substituição. Qualquer crime que a pessoa seja condenada àquela pena, a pessoa vai poder substituir por uma pena alternativa, mas, no caso, uma pena restritiva de direitos, mas, no caso de drogas, a lei diz lá que o juiz está proibido de fazer essa substituição. Mesmo que o juiz entenda que aquela é a medida mais correta, a lei obriga o juiz a estabelecer aquela, uma pena de prisão para aquelas pessoas. Bom, então, a lei foi aprovada desse jeito. E, se a gente notar, teve setores, sem dúvidas, que apontaram problemas na lei quando ela foi aprovada, ou setores que, e, sobretudo, no aumento da pena do tráfico. Se a gente pegar os artigos publicados nessa época, olha, temos aqui um problema, porque a gente está separando, como se a gente estivesse solucionando o problema das pessoas de classe alta, que são os consumidores, e aumentando o problema dos traficantes com essa pena mais alta. Mas, eu vou dizer, depois eu até fui atrás para pesquisar algum artigo, ninguém previu o tamanho do efeito dessa mudança. E o que aconteceu depois da aprovação da lei? O que aconteceu foi que a população carcerária de drogas, vamos pegar a lei que foi aprovada, entrou em vigor em 2006, vamos pegar a partir de 2007. A população carcerária no Brasil, em 2007, era de 422 mil presos. Essa, hoje, em dezembro, que é o último dado que a gente tem, a população é de 496 mil. Ou seja, teve quase 74 mil de aumento nesse período. Um aumento de 17%. Mas pode falar, bom, a população carcerária no Brasil vem crescendo em taxas muito altas há muito tempo. Mas, se a gente desagrega esses números e vai olhar o que aconteceu de fato nesse período, a gente vai perceber que roubo, por exemplo, que era, roubo qualificado era o tipo penal, era o primeiro tipo penal em prisões no Brasil, em 2007, roubo até caiu um pouco o número de presos nesses três anos. homicídios subiu 1%, enfim, subiu, nos três anos subiu, para dar o dado correto, subiu, eu tinha trazido aqui, bom, eu acho, depois eu falo para vocês, mas, enfim, subiu aqui, 1,2% em homicídios. Em furto, subiu 10% nesses três anos, o número de presos. E aí, em drogas, em três anos, o aumento da população carcerária foi de 62%. E aí ele foi de, no mínimo, 62%, na verdade, porque esses números não são completos, os dados do DPEM, a gente está falando de um pedaço da população carcerária, mas, pelo menos, isso aumentou, 62%. A gente saiu de uma população de 62 mil, mais ou menos, 62 mil presos por drogas em 2007, e passou para 106 mil pessoas presas por tráfico de drogas, se a gente contar tráfico, que dá uns 100 mil, e mais 6 mil por tráfico internacional. 106 mil pessoas presas por tráfico de drogas no Brasil. Ou seja, um aumento de mais de 40 mil pessoas em três anos, um aumento de 62%, que não é que houve um aumento da criminalidade no Brasil nesse período, porque aí você teria aumento de todos os... A polícia passou a funcionar melhor, ou houve um aumento da criminalidade. Não, porque todos os outros crimes você tem uma manutenção. Você tem dois crimes que destoam um pouco. O furto, e é interessante também, porque a gente está falando de um crime que também é difícil a gente imaginar que o estampo penitenciário tem que servir para abrigar as pessoas condenadas por furto, mas hoje abriga mais de 60 mil pessoas, sendo que 31, 32 mil por furto simples. Então, o furto cresceu 10% e drogas cresceram 62%. O tamanho desse impacto... Ou seja, dos 73 mil, que foi o aumento da população carcerária nesses três anos, a maior parte, 40 e tantos mil, foi por causa de drogas. A gente teria, para dar conta desse aumento carcerário, desses três anos, a gente teria que construir um presídio de 500 lugares por semana, só para dar conta do aumento, sem falar o déficit de 200 mil pessoas que a gente já tem, o número de vagas. E aí a gente pensa, mas quem será? Quem serão essas pessoas que estão sendo presas? Quem são os presos, esses presos novos? E é interessante que a primeira instituição que eu percebi que começou a dizer que a lei de drogas tinha produzido algum efeito, logo no começo, foi, acho que pode ter tido outras, mas foi porque eu tive contato, foi a pastoral carcerária, que começou a dizer, olha, está acontecendo alguma coisa. Está começando a chegar aqui gente que nunca tinha chegado. Está começando a... Os presídios estão começando a entrar, tem um perfil novo de preso que a gente nunca tinha visto aqui. gente que nunca cometeu nenhum crime, gente que estava empregado, gente que... Família, etc., e que está começando... Está mudando um pouco o perfil, uma coisa nova está acontecendo, tudo por causa da lei de drogas. E aí todo mundo diz, mas como é possível? Como é possível que uma lei que se pretendia liberalizante, etc., de repente, comece a modificar esse perfil? Então, lá no Ministério, a gente chamou a UNB e a UFRJ, de tal, essas universidades... E foi feita uma pesquisa para avaliar a lei de drogas e para ver qual é o perfil desse preso. E aí essa pesquisa mostrou algo que intuitivamente a gente já sabia, mas que eu acho que se agravou depois da aprovação da lei. É que esse preso é um preso, basicamente, que foi preso sozinho, com quantidades pequenas, com... É isso, estamos falando de 66%, 65% encaixa em praticamente todas as categorias. Sozinho, em quantidades pequenas, desarmado, sem antecedentes, ou réu primário. Então, quer dizer, a gente está colocando na cadeia pessoas que a gente não estava colocando antes e que, evidentemente, não têm nenhuma relação com a violência de vinda do tráfico de drogas. Eles estão em algum local da economia das drogas, eles podem ser usuários, eles podem ser um usuário que, eventualmente, já vendeu. Eles podem ser uma pessoa, isso que quem é do mundo penal sabe bem, certamente pode ser uma pessoa que estava no carro com alguém que tinha uma quantidade expressiva de drogas, e aí as pessoas não querem nem ouvir falar, e aí já é considerado traficante. Eles podem ser alguém que vendeu um pouco de droga para consumir a própria droga, que comprou o dobro do que consome para conseguir pagar o que estava consumindo. Pode estar em qualquer... E podem ser, evidentemente, aí vão, nessa escala, vão entrando mais e mais. Mas o que a gente está fazendo é que a gente subiu o grau, subiu o nível, digamos assim, o efeito do direito penal. Se antes o direito penal estava atingindo um determinado nível... É, é, é... O que a gente está fazendo é que a gente está fazendo É, 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 é... O que a gente está fazendo É, 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 é... O que a gente está fazendo O que a gente está fazendo